Globo Rural, oferecimento Hyundai HR, 4 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Em Mato Grosso, a safra recorde de soja do Brasil. No estado que lidera a produção do país, a gente faz um balanço de uma safra que é o resultado de décadas de evolução. A expansão das lavouras, a melhoria da produtividade, o aumento do uso de tecnologia, os problemas para escoar a produção. E um giro pelas fazendas do maior produtor de soja do Brasil. No Paraná, o preço baixo do milho deixa a comercialização lenta. Em Minas Gerais, produtores colhem a safra de milho verão e reclamam dos preços. Suinocultores do Rio Grande do Sul comemoram o aumento no preço da carne suína. Produtividade maior e expectativa de preço melhor do algodão animam agricultores do oeste da Bahia. Em Mato Grosso, o clima favorável e os bons preços fizeram com que boa parte dos produtores de algodão aumentasse a área plantada. Passarinho no arroz, matar não pode. Tem duas formas de espantar, um barulho e uma que dá muita mão de obra. Na sessão de cartas, você vai ver os cuidados que se deve ter durante a vacinação de brucelose, para evitar problemas nas bezerras. Em Gama, no Distrito Federal, as sementes de pau-brasil que a dona Rosineide Araújo tenta plantar não vingam de jeito nenhum. Hoje a gente mostra, passo a passo, como ter sucesso na germinação, no transplante, na formação da muda e no plantio definitivo da árvore, que é o símbolo do nosso país. Bom dia! Bom dia! A TV Globo completa amanhã, dia 26 de abril, 45 anos de atividades. E quem está ganhando presente é o Globo Rural, que completou 30 em janeiro. O presente é este cenário novinho em folha que estamos estreando agora. Vamos lamber um pouquinho a cria, Elie? Vamos! Olha, os colegas do Departamento de Arte da Globo conservaram o mesmo espírito dos cenários anteriores. Aquela luz bonita de manhã no campo, um pouco antes do sol aparecer. A ideia, Nelson, é representar aquilo que os antigos filósofos gregos chamavam de os quatro elementos da natureza. Pois é, a terra, o ar, o fogo e a água. A terra no marromo e no verde, o ar no azul do céu, o fogo no amarelo e no avermelhado do horizonte, onde o sol vai aparecer. E a água, representada por esse azul ondulado, na frente da nossa mesa. No fundo, são as mesmas coisas que você, agricultor, precisa aí na sua fazenda, para tocar sua lavoura e suas criações. Ar, sol, terra e água. E estreamos o novo cenário, lembrando que quinta-feira fez 510 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E na outra semana, 3 de maio, será o Dia do Pau Brasil. E a gente começa o programa de hoje com dicas de reprodução da árvore que dá nome ao nosso país. É uma solicitação da dona Rosineide Araújo, de Gama, no Distrito Federal, que já tentou fazer mudas várias vezes e nunca deu certo. Eu procurei um especialista no Instituto de Botânica em São Paulo. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Com fazendas tecnificadas, a produtividade das lavouras brasileiras também fica entre as melhores do mundo. Bom dia para você. O Globo Rural volta amanhã, às 6h10 da manhã. Um ótimo domingo. Globo Rural, oferecimento Hyundai HR, 4 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Obrigado. 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 Obrigado.